Apaga tudo aí! Liga o flash! Vão pro lado! Vão pro outro! 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 Pado o cu da minha! Fogo no balão, fumaça pro alto Quero que minha ex vai pra casa do caralho Fogo no balão e fumaça pro alto Quero que minha ex vai pra casa do caralho Ela cansou de namorar, cansou de ser iludida A solteira tá bem melhor, só de pião Casa amiga é que mais tarde tem baile Ela só volta no tudinho e vai pro baile Não adianta nega, se eu te chamar, se é dito vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra minha casa que hoje não vai ter ninguém Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem pra minha casa que hoje não vai ter ninguém Então, pula no pau meu bem Pula no pau meu bem Vem pra minha casa que hoje não vai ter ninguém Vem aí, DJ Catrivila, só brava, caralho Pede de pó, maldi, arriventela, tá Que vida chata, que vida chata De dia eu tô na praia, de noite eu tô na balada Que vida chata, 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 chata Caralho! Que vida chata, que vida chata De dia eu tô na praia, de noite eu tô na balada Que vida chata, que vida chata De dia eu tô na praia, de noite eu tô na balada Vai, vai Vai Vai, vai